O Amado, o Orião de Amor de Cristo, que busca excelente, que é ser Natal e Dónde, caminha da justiça, na vossa dança e na morte, em toda humildade, o Bíblio é o perdão. Seu alma tem igual, em todo o coração, assim terás cumprido, forçando o mandamento, também terás perdão, terás o coração, por Deus serás bendito, sobre Ele é o perdão.